Música Dizem que o Porto Sul vai prejudicar a pesca, isso é verdade? Mito ou verdade? A gente vai fundo pra acabar de vez com esse mito. Música Com as medidas previstas pelo estudo de impacto ambiental pra construção do Porto Sul, a pesca na região não vai ser prejudicada. Música Um programa de monitoramento será realizado e trará um diagnóstico da região, que vai possibilitar a criação de projetos para melhorar o desempenho da atividade pesqueira. Uma boa iniciativa pra favorecer a pesca vai ficar bem ali, onde será construído o quebra-mar do Porto. Na sua construção, favorecerá o surgimento, em poucos anos, de um pensário natural de espécies marinhas. A exemplo do que já acontece em vários portos do mundo, e também em navios naufragados, crustáceos, moluscos e outras espécies marinhas se instalarão nas paredes do quebra-mar, atraindo aves e peixes, favorecendo, ao invés de prejudicar, a atividade pesqueira. Música Outro cuidado adotado foi no projeto da ponte, planejado de modo a não interferir nas correntes marinhas ou no fluxo dos cardumes. Música Então, Hildo, pescou? Pesquei. Porto Sul vai prejudicar a pesca? Mito! O Porto Sul vai trazer muitos benefícios pra todos nós. Conheça mais sobre essa grande obra no nosso site, e veja você mesmo como vai ser bom pra toda a região. Porto Sul está nascendo um novo horizonte pra uma nova Bahia. Música